Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Quis. Eu sou o professor Marcão e se você é aquele aluno que tentou de tudo, tentou de tudo mesmo para resolver essa questão, mas ainda está boladão, você está boladão. Pô Marcão, tentei de tudo, mas eu estou boladão com essa questão. Cara, vem comigo que essa correção é para você. Então família, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, olho na tela, correção do Quis, estudo das taxas Banco do Brasil. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Não vou largar, está aqui. Juntos, conseguiremos, juntão. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Vamos lá, alguns recadinhos. Primeiro deles, aviso aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E o último recadinho é para a galera que está se preparando para o Banco do Brasil. Se você está estudando para o Banco do Brasil, no final da correção a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Legal? Agora, é de verdade? Vamos lá, está aí a questão do Quis. Vamos lá, família. Se liga na parada. Qual é a taxa efetiva trimestral correspondente a juros de 30% ao trimestre com capitalização mensal? Então, pensa comigo. 30% ao trimestre com capitalização mensal, o que ele está falando para você? Estou te cobrando aí 10% ao mês. Dá essa sensação. 30% ao trimestre, é como se o cara estivesse aí, né? Te cobrando 10%, uma taxa de 10% ao mês. O trimestre tem 3 meses. Então, se eu capitalizar o dinheiro 3 períodos, vai dar a mesma coisa. Ele está passando essa ideia para a gente. Pô, 30% ao trimestre com capitalização mensal. Quem manda é a capitalização. Pô, então ele está te cobrando ali 10% a cada mês, 10% a cada período. Só que, olha o que vai acontecer. Vamos tirar a prova real? O mundo é feio, o mundo é capitalista. Vamos supor que você investiu R$100. Matemática financeira é assim. Quando ele não dá o valor, a gente chuta sempre o valor 100, que é um valor agradável para a gente trabalhar. Aí eu vou remando aqui. 10%. 10% de quanto? De 100. Não é isso? Quanto é que dá 10% de 100? Vai dar R$10. Então, capitalizando ali um período, você teria quanto na sua conta? Pô, 100 mais 10 vai dar quanto? R$110. Só que um trimestre equivale a 3 meses. Então, eu tenho que capitalizar ali 3 períodos para ver se vai bater com o que ele está falando. Então, vamos lá. Vou pegar aqui 10%. Vou remando aqui. É o arrasta, arrasta. Vou arrastando ali período a período. 10% de 110. Quanto é que dá 10% de 110? Todo mundo sabe. R$11. Ou não sabe calcular 10%? Tem salvação. Volta uma casa. Quer achar 10%? Volta uma casa. Então, 10% vale R$11. 110 mais 11 vai dar R$121. Só que eu tenho que capitalizar mais um período. Para tirar essa prova real, eu tenho que capitalizar mais um período. Então, eu vou pegar aqui 10% de R$121. Para achar 10%, volta uma casa. Então, 10% é R$12,1. Não é isso? Então, R$121 mais R$12,1 vai dar R$133,1. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Você tinha 100 e ficou com R$131,1. Qual foi o rendimento efetivo do seu dinheiro? O seu dinheiro rendeu 31,1%. Então, essa taxa de 30% é a taxa mentirosa. Porque ele está falando para você que te cobrou 30% ao trimestre, mas fazendo ali a capitalização período a período, qual é a conclusão que nós chegamos? Que efetivamente ele te cobrou quanto? 33,1%. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. Letra E de eu vou passar no Banco do Brasil. Gostaram da técnica? E aí, gostaram? Sim ou não? Coloca aí no chat. Esse retorno é muito importante para a gente. Agora, eu quero falar com você que está se preparando para o Banco do Brasil, que tem um sonho aí de passar nesse concurso. E por causa da matemática financeira, por causa da matemática, você ainda não conseguiu. Então, vamos lá. Oportunidade, tá? Oportunidade única para você acabar com medo, para você acabar com o trauma que você tem desses assuntos. É o nosso curso específico para o Banco do Brasil, tá? O Júnior está colocando aí o link do curso aí para vocês. E esse curso, ele está com cinco bônus e ele está com um descontaço. Se você quer ter mais informações, se você realmente quer estudar com a gente, quer potencializar os seus estudos, cara, entre em contato com o Júnior. Eu vou colocar aqui o número do WhatsApp dele. 021-9702-99443. Tá? Aí você manda uma mensagem para ele. Eu quero beber. Ah, Marcão, não estou estudando para o Banco do Brasil, né? Eu quero TJ, eu quero PM. Aí fica a seu critério. Temos outros cursos específicos. Então, está aí a oportunidade. Tá? Venha fazer parte do grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Apenas 5% é pago. Né? Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos aqui, grupo dos 5%. Porque no grupo dos 5%, a gente pega na tua mão e só solta no dia da posse. Legal? Então, está aí a oportunidade, que é o curso. Agora eu vou te fazer um convite. Falei do curso. Agora eu vou te fazer um convite. Legal? Primeiro simulado nacional de matemática financeira para o bebê. Legal? Para o Banco do Brasil. Quer participar? Sim ou não? Quer participar desse simulado? É muito fácil. O simulado é 100% online. 100% gratuito. Duas etapas. A aplicação e a correção. A aplicação vai rolar no dia 26 do 7. Vai ser a aplicação do simulado. E a correção vai ser no dia 28 do 7. Legal? A aplicação e correção. Para participar, é só você se inscrever. Faça a sua inscrição. O Júnior está colocando aí o link. É só você clicar e colocar o teu e-mail. E seguir lá o passo a passo. Vai pedir para você entrar no grupo do WhatsApp. Por quê? Nesse grupo do WhatsApp é que a gente vai estar enviando o simulado para você. A aplicação no dia 26 e a correção no dia 28. Legal? Então, entre para o grupo do WhatsApp. É só você seguir ali o passo a passo. Legal? Então, passei para você aí a oportunidade, que é o nosso curso. E depois eu te fiz um convite, tá? Para participar do nosso primeiro simulado nacional para o Banco do Brasil. Vamos quebrar tudo. Vamos acabar de vez com a Cisgrã Rio. Legal? Então, família, é isso aí. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro da nossa programação. E, cara, lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado.